Olá, feliz ano novo! Dia 2 de janeiro de 2024. Você sabe o que é epifania? Hoje nós vamos falar sobre isso. Não sai daí, porque o programa está muito especial. Aliás, se você não viu o programa ontem e está vendo só hoje, gostou da nossa nova maneira de apresentar o programa? Está diferente, né? Coloca aí nos comentários o que você achou de tudo isso e não se esqueça de dar o seu like nem de mandar o link para que outras pessoas também possam ver. Estamos aqui do lado da nossa mãezinha querida, nossa senhora do Rocio, porque é o motivo de tudo isso que a gente faz, é para divulgar a presença dela na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Olha só, hoje dia 2 de janeiro a igreja celebra dois santos que são muito importantes para a história, são muito importantes para a cultura da igreja, dois grandes santos. São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzeno. São esses santos aí que são baluartes, intelectuais aí da nossa igreja. Nós agradecemos a Deus por eles e pedimos que lá do céu eles intercedam por nós. O livro de hoje que ilumina o nosso dia, a nossa reflexão, é o livro de São João, o evangelista, e o texto é tirado do capítulo 1, versículos de 19 a 28. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem és tu, João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Veja que interessante, quando a gente olha para a Bíblia, ela é recheada de personagens. A história da salvação, a história da igreja, ela é recheada de personagens. E todos eles têm uma importância muito grande. João Batista, ele é muito importante nessa transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É ele que anuncia Jesus Cristo. O povo não conhecia Jesus ainda. João Batista já conhecia espiritualmente, falando por quê? Quando Nossa Senhora estava grávida de Jesus e visitou Isabel, que estava grávida de João Batista, foi o primeiro encontro ali das duas crianças, no ventre das suas mães ainda. Olha que bonito. E aquilo lá já inundou João Batista com toda a sua espiritualidade, com toda a beleza da sua missão de vir na frente e anunciando o caminho do Senhor Jesus. É interessante como que João Batista se coloca. Ele se coloca com muita humildade, como aquele que, segundo ele mesmo, diz, não é digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. E as pessoas perguntam, mas quem é você então? Como que você percebe esse que vem depois? Ele diz, olha, eu batizo vocês com água, somente água. Ele não. Ele vai batizar no Espírito Santo. Então, João Batista tinha essa noção, essa clareza de quem era Jesus, da importância de Jesus na vida dele e na vida da humanidade daquele momento para frente. Padre, o que isso tudo me ajuda nessa terça-feira, dia 2 de janeiro? Eu estou começando um ano novo e eu gostaria de fortalecer a minha espiritualidade. Eu diria para você que João Batista é um exemplo para mim como padre e para você também, no seguinte sentido, nós somos pessoas que olhamos para Jesus, mas não queremos o lugar dele e nem viver sem ele. A gente olha para Jesus como aquela grande luz que nasceu para iluminar toda a humanidade. E a gente anuncia essa grande luz, a gente dá testemunho dessa grande luz. Eu só sou padre por causa que Jesus está vivo, ele existe de fato, não teria sentido nenhum o meu sacerdócio. Isso para quê? Vou falar de mim mesmo? Eu vou anunciar uma ideia? Vou anunciar um projeto político? Alguma coisa assim? Não. Eu anuncio alguém no qual eu acredito fielmente, totalmente e absolutamente. E você também, como batizado, você vive a partir de Jesus, você faz uma experiência com esse Jesus que está vivo e você vive a partir dele e fala dele para as outras pessoas. Olha, por que você é diferente? Por que você tem fé? Por que você consegue superar tantas dificuldades? Você fala, porque eu sou um simples ser humano, mas eu conheço aquele que é muito maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. E eu sei que ele caminha comigo. Olha que bonito! A nossa fé, ela vai sendo fortalecida quando a gente se coloca nesse lugar. Nesse lugar de filho, sabendo que existe um pai. Nesse lugar de discípulo, sabendo que existe um mestre. Nesse lugar de caminhante, sabendo que existe aquele que nos conduz pelo caminho. Quando a gente olha por esse lado, a vida da gente ganha um outro sentido. E é isso que eu queria desejar para você nesse começo de ano. Então, não se perca desse caminho que é Jesus e muito menos queira fazer esse caminho sozinho. Você sabe que ele está presente na sua vida, que ele quer caminhar junto com você, que você não é digno nem de desamarrar as sandálias dele, mas que por outro lado ele te chama de amigo. Não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. E os amigos querem caminhar juntos. Então, aproveite dessa amizade de Jesus. Aproveite também que ele nos deu a mãe dele como nossa mãe. Quando a gente olha para a Nossa Senhora, o que a gente vê nos braços dela? Jesus. Jesus. O menino Jesus. Mas essa imagem quer nos transmitir também a mensagem de que esse menino cresceu, ele é o Deus conosco e ele está caminhando conosco sempre. Por isso que toda vez que a gente olha para a Nossa Senhora, ela vai estar mostrando Jesus. Façam tudo o que meu filho vos disser. Vamos aprender com Nossa Senhora isso, que o melhor caminho é Jesus, a grande luz do mundo é Jesus, a solução dos nossos problemas é Jesus, a luz que ilumina a humanidade inteira é Jesus, o filho dela. Por isso agradecemos a Nossa Senhora nessa terça-feira, pedindo que ela cubra-nos com seu manto sagrado, nos proteja de todos os males e de todos os perigos, e que ela não nos deixe desanimados pelo caminho. Hoje quero também agradecer a você, porque nós estamos aqui no santuário, todos os dias o santuário está funcionando, acolhendo as pessoas, temos missa todos os dias aqui, você que está de férias, de repente, pode passar que temos missa todo dia e o santuário está aberto também todos os dias. Mas nós queremos dizer para você que em breve nós teremos novidades sobre alguns projetos aqui do santuário. Aqui não para, a gente está de férias, mas pensando coisas novas para o ano que está começando. Logo nós vamos anunciar aqui algumas coisas muito interessantes, para a gente melhorar cada vez mais o santuário e fazer Nossa Senhora cada vez mais conhecida. Uma das coisas que a gente vai ter muitas novidades esse ano é da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Eu já agradeço você que já faz parte, você vai estar recebendo essa semana a nova revista de janeiro, e ela está muito especial, olha, ficou com 40 páginas, é, ficou muito legal. Você vai receber aí na sua casa com fotos, resumo, um resumo grandioso da festa da padroeira do ano passado. Está muito especial a revista, e você que faz parte da campanha vai receber isso aí na sua casa. Olha que maravilhoso. Se você não faz parte ainda, se inscreva lá no nosso site, que você vai começar a receber também a revista a partir de fevereiro já. E a revista de fevereiro também já está sendo feita, vai ficar muito bonita. Enfim, já estou começando aqui a partilhar as novidades do santuário para esse ano, de modo especial para você que faz parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Sem você, esse santuário aqui dificilmente estaria aberto, estaria crescendo, por isso que eu te agradeço sempre. E a gente celebra aqui no Diário do Rocio todos os dias os aniversariantes, né, que fazem parte da campanha, como hoje nós temos Solange do Rocio Nascimento, olha que nome, Solange do Rocio Nascimento, Maria Dolorosa de Souza Ribas, as duas são de Curitiba. Também nós temos o Enivaldo Mundim, que é aqui de Paranaguá, celebrando o aniversário hoje. Parabéns, que Deus abençoe vocês e que Nossa Senhora sempre proteja de todos os males, perigos, enfermidades e tudo mais. Bom, iluminados pela palavra de Deus, por esse evangelho bonito que nós tivemos hoje, por essa reflexão aqui junto com Nossa Senhora do Rocio, agora nós vamos fazer a bênção da água, todo dia é muito importante isso, eu gosto de ouvir as pessoas que falam assim, Padre, todo dia eu tomo água benta que o Senhor faz a bênção lá no Diário do Rocio. Padre, todo dia eu tomo os meus remédios com a água benta que o Senhor faz lá no Diário do Rocio, isso é muito importante, ter água benta em casa é ter a bênção aí perto de você, como eu digo sempre. Mas também você pode apresentar seus outros objetos de devoção, imagens, terços, presentes, que você vai dar para alguém ainda nesse mês de janeiro, ainda é tempo de dar presente, aqui na loja oficial nós temos tanta coisa bonita, que não só é um presente, mas também é uma forma de evangelizar. Rezemos então, Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei ao Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, a água benta aí na sua casa é a bênção de Deus aí com você. Não se esqueça dos seus projetos, hein, para 2024, não deixe eles no lado, não. Vai mantendo firme na oração, na perseverança, na devoção à Nossa Senhora, e assim a gente vai construir um ano totalmente diferente, mais feliz do que o ano passado. É isso que eu desejo para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você por intercessão de Nossa Senhora do Rocio e de São José. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.